Com a Prefeitura nas ruas, o trabalho não para. O Plano de Obras de Verão já está mudando o cenário de ruas e avenidas aqui, no bairro Monte Pascoal. Máquinas e homens estão trabalhando para recuperar mais de 25 ruas que estavam em estado crítico. Ainda na Zona Norte, a Bia do Igarapé do Passarinho recebeu ações de recapiamento noturno, garantindo mais fluidez e segurança aos condutores. Prefeitura nas ruas. Onde tem trabalho, tem resultado. Prefeitura de Manaus. Prefeitura de Manaus.